Música Aconteceu a sexta abertura da colheita da Laranja Valência do Alto Uruguai, na sede da Cooperativa Ecoterra, em Três Arroios. O evento é promovido pela Emater e Prefeitura Municipal e reuniu mais de 150 pessoas entre produtores da citricultura, extensionistas e autoridades do poder público. Entendemos que seja uma excelente alternativa de negócio, porque existe um nicho de mercado muito grande a nível de região, a nível de país. E a organização dos agricultores aqui na região, através da Ecoterra, tem trabalhado esse espaço e nós, enquanto poder público, temos a obrigação de incentivá-los, de apoiá-los. Na oportunidade, foi apresentado o sistema da máquina que lava e classifica por tamanho as frutas, para que recebam, assim, a certificação que dá o direito de exportar os produtos para fora do estado. Música Os produtos que saem daqui, eles vão para outras regiões, então tem que ter essa seleção e o cuidado também de mandar um produto, não só bonito, mas sim que seja puro, livre de agrotóxicos, de químicos, enfim. É tudo aquilo que o consumidor hoje está procurando. O produto orgânico hoje, todo mundo sabe que está em crescimento e o povo procura. E a gente aqui não está conseguindo nem acompanhar, fazer todas as entregas que as pessoas querem, querem um produto daqui da nossa região. Segundo os dados da Emater, o Rio Grande do Sul conta com um plantio de 11.945 hectares da fruta, sendo que 52% das laranjas do estado estão localizadas no Vale do Alto Uruguai. Está se tornando uma região tradicional. Existem tendências de aumentar a área nos municípios. Existem esses municípios que estão localizados na encosta do Rio Uruguai, que já tem uma tradição do cultivo da citricultura. Mas somado a isso, está aparecendo também alguns municípios como Centenário, Carlos Gomes, próprio Charrua, que não estão no Vale do Rio Uruguai. A nossa fruta é uma fruta diferenciada e nós temos bastante compradores aqui na região Alto Uruguai. Temos assistência técnica por parte da Emater e, portanto, estamos conseguindo produzir uma fruta de muita qualidade, que grande parte vai para o consumo in natura e uma parte está indo para as indústrias. Em 2018, o plantio de citros nos municípios pertencentes à Amal foi de 348 hectares. A previsão para este ano, nos dados da Emater, aponta um aumento de 10% no plantio da fruta na região. Além dos dados de colheita e também dos investimentos, os produtores puderam apreciar as variedades com produtos à base de laranja. Uma delícia! Atualmente, o Vale Uruguai possui 6.167 hectares de laranja, sendo 80% da variedade e valência, ficando na frente da bergamota, com 727 hectares, e do limão, com 31 hectares dos citros. O ano passado, que foi um ano normal, deu 30 toneladas por hectare. Esse ano nós vamos produzir 20% a menos. Então, o nosso desafio é aumentar a produtividade e aumentar a área plantada por produtor. Entre os municípios de maior área plantada, se destacam Aratiba, Itatiba do Sul e Mariano Moro. Nesta terça-feira, o Cine de Porto Alegre abre 299 oportunidades de emprego. Entre as vagas, a maior demanda é para a função de sinaleiro, na orientação de guindastes e equipamentos similares, com um total de 51 oportunidades, seguida de técnico de farmácia com 30 postos abertos. Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Cine Fácil, disponível para download no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Cine de Porto Alegre, na Avenida Sepúlveda, esquina com Amauá, no Centro Histórico. O horário de funcionamento é entre 8 da manhã e 5 horas da tarde. O candidato precisa comparecer com a carteira de trabalho e o comprovante de residência. A terça-feira será marcada pela forte nebulosidade em quase todas as áreas do Rio Grande do Sul. E essa grande quantidade de nuvens que está sobre o estado mantém a umidade elevada, dificultando o aparecimento do sol e mantendo as temperaturas baixas. A capital, Porto Alegre, tem muitas nuvens e frio. A temperatura varia entre 9 e 15 graus. Em 3 de maio, na região noroeste, a mínima é de 7 e a máxima chega a 19. Em Vacaria, na divisa com Santa Catarina, os termômetros ficam entre 5 e 16 graus. A história de Vinícius Gageiro Marques, um jovem músico que tirou a própria vida em 2006, ganhou as telas do cinema e está servindo de exemplo para discutir um assunto tão sensível como é o suicídio. O filme Yon Lu mostra a trajetória do rapaz que deixou uma produção musical conhecida até mesmo no exterior. O longa foi exibido no Seminário de Saúde Mental da Unidade de Políticas Públicas para a Juventude da Prefeitura de Porto Alegre, como forma de trazer luz ao tema que é pouco falado. O filme lança uma luz sobre esse assunto, sobre o assunto da empatia, sobre o assunto do quanto nós temos que aprender a ouvir e a olhar para o outro, o quanto nós temos que nos colocar também no lugar dos outros e discutir esse assunto em família, em comunidade, porque nós não conseguimos falar de prevenção do suicídio sem falarmos sobre suicídio. Comportamentos tratados no filme chamam a atenção para a necessidade de atuar na prevenção ao suicídio, estar atento ao uso da internet e das redes sociais e perceber sinais de que aquele jovem está precisando de ajuda são alguns dos assuntos discutidos. Esses jovens geralmente são vistos como um problema, jovens problemas, jovens que se isolam socialmente, pessoas como antissociais, fóbicos sociais que a gente chama, e geralmente a gente não quer se aproximar, a gente deixa como se quisesse ter um mundo reservado. E muitas vezes podem estar mascarando uma dificuldade de interação social, uma dificuldade para expressar suas emoções, seus pensamentos, que muitas vezes trazem sentimentos de desvalia, de desamor, de desamparo. Então a gente tem que realmente fazer o contrário, conseguir tentar se aproximar desses jovens e entender o que está acontecendo. A ideia deste evento é exatamente trazer o público que trabalha com adolescentes, então o público-alvo é, são educadores, profissionais das mais diversas áreas, exatamente para capacitar, né, através de dados, de informações, de metodologias de como tratar esta pauta. Eu tenho identificado, né, esta pauta muito latente, e os profissionais com uma dificuldade de como lidar, até porque existe um tabu, né, muito forte, de que se fala ou não se fala como se fala a respeito desta pauta, com medo, inclusive, de estar inspirando novos casos, né. O seminário antecipa a programação do Setembro Amarelo, mês de atividades voltadas à prevenção do suicídio. A Prefeitura de Lajado trabalha para reduzir a fila de espera para a educação infantil, mas a quantidade de famílias que busca exemei só aumenta. Atualmente são 563 crianças na fila de espera por uma vaga. A maioria, 419 para o berçário. Nós estamos trabalhando, né, com, sempre em buscar opções mais viáveis de colocar mais crianças nas nossas EMEIs. As escolas todas estão com um quadro praticamente completo, né, hoje, mas a fila sempre aumenta, né, a nossa grande demanda, principalmente no berçário, né, a fila de berçário que cresce sempre. Lajado conta com 23 creches. E mesmo com a inauguração de novas unidades, como a Doce Infância, no bairro Conventos, a Prefeitura precisa comprar vagas na rede privada, ao custo de R$ 760,00 por aluno, para suprir a demanda. Nós tivemos agora a Escola Sabor de Infância, que nós conseguimos, então, abrir um berçário. Então, já estamos com... São oito novas crianças que ingressaram lá. Na EMEI Cantinho Mágico, que é no bairro Santo Antônio, nós construímos, então, três novas salas, onde conseguimos, então, também fazer um berçário. Reorganizamos todas as turmas e vamos poder, então, chamar mais 16 crianças. Já estão sendo chamadas, matriculadas, né, já estão frequentando. E depois nós temos a Aprender Brincando, que é ali, ao lado da BRF, que também abriu um berçário com 16 novas crianças. Então, além da compra de vagas, né, que nós já estamos com 62 crianças na compra de vagas. Então, temos um edital que continua em aberto e sempre chamando, né, a essas escolas particulares a vir ao nosso encontro, né, abrindo novas vagas para a gente poder, também, comprar até as 100 vagas que a gente tem no edital em aberto. A ordem de chamamento das crianças que estão na fila de espera segue alguns critérios. Os principais, a questão da vulnerabilidade é um ponto bastante importante para nós. A questão das mães estarem trabalhando um salário de até três salários mínimos. A questão da aluna estudante, isso é um ponto bastante importante para nós, porque a adolescente, ela precisa estar estudando. Então, se ela teve o bebê, é importante que ela tenha a vaga no turno que ela tem a escola, né. Legenda Adriana Zanotto Música Legenda Adriana Zanotto